A vacina aqui e vamos aplicar de forma obrigatória, isso não existe, então nunca fui contra a vacina, sempre disse, passou pela Anvisa, compra. Hoje o senhor foi muito taxativo, disse que não vai comprar a vacina chinesa contra o coronavírus, a minha dúvida é a seguinte, e no futuro, caso a Anvisa aprove essa vacina, se houver o registro, o governo pode comprar essa vacina no futuro, presidente? O anúncio do protocolo de intenção de compra da vacina foi feito ontem por Eduardo Pazuello, após reunião com governadores. Mais uma vez, Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Outra coisa, ninguém vai tomar a tua vacina na barra não, procura outro, e eu que estou com o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar a tua vacina também não, procura outro para pagar a tua vacina. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos, que queiram tomá-la, eu não vou tomar. Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar a vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar a vacina, pelo que eu sei. E essa pesquisa que eu faço, faço na praia, faço na rua, faço em tudo quanto é lugar. Então essa de cinquenta por cento é uma boa, não é? Não, não, não. Não, não.